O Jornal Dia traz na sua primeira página, né? Infelizmente, eu acho que esse é o da sexta, viu? O da sexta? Enquanto você dá as notícias aí, uma nota de utilidade pública. Olha, o trânsito complicado na ladeira do Uruguai, ali no mercado só de Neyme, devido a um acidente, tá bom? Um acidente ali na Joaquim Nelson, próximo a uma grande empresa que vem de ferro, tá bom? Um trânsito muito complicado, muito complicado a você. Evite esse trecho aí da região sudeste ali, tá bom? Então tá bom. Então, já que... Pega o seu jornal, né? É. E mostra aí pra gente, né? Aqui na sua câmera. Vamos fazer aqui, ó, viu? Pegue esse e me dê esse. É, porque você começa... Eu vou lhe entregar. Viu? Cuidado, com a sua canetinha, viu? Isso aqui não é pra isso não, viu? Presta atenção. Ao vivo, ao vivo, né? Ao vivo, ao vivo. Fabrício, joga aqui no Chico. Não, bote aqui no jornal. Átila diz que oposição deve decidir nome só em dezembro. Sebrae. Comemora a criação de Ministério da Microempresa. Na agropecuária, no Piauí, tem queda de 45% de trabalhadores em 10 anos. Mostra, então, portanto, a ponta, o IBGE. Digital, governo, lança hoje plataforma gov.pi, cidadão. Tem também a Copa do Brasil. O Brasil, São Paulo, vence o primeiro jogo da final e chegará ao Morumbi com vantagem. Violência. Travesti é assassinado na Zona Norte de Teresina. Tem também acordos. Lula assina parcerias com Cuba. Prisma tem aqui na coluna. Décio Lima é homenageado no Piauí. E tem também aí, né, o nosso Setembro Amarelo. Então, não perca tempo. Seja um assinante do seu Jornal Dia 2106. Obrigado, Chico. 21069919 para você participar dos classificados do seu Jornal Dia. Para você ser um assinante é o 21069944. Assinante, 21069944. Classificados do seu Jornal Dia 21069919. Quer ele impresso, né? Quer ele impresso? Quer ele digital? Então, é só ligar 21069944 que você vai ter o seu Jornal O Dia. E lembrando, se você acessar o nosso portal, você vai chegar ao nosso Jornal O Dia. Você clica no banner do jornal e você vai ter por 30 dias, né, aí uma experiência com o seu Jornal O Dia. Que legal, né? Está aí um presentão do seu Jornal O Dia. Líder em credibilidade. Há 72 anos para você. O seu Jornal O Dia. Então, nosso muito obrigado aí pela sua companhia, né? Então, vamos de informação. Novamente, o conjunto Nova Esperança está em pauta. Liderança comunitária em nome dos moradores, né? Reivindica asfaltamento de trecho sem calçamento. Então, é isso que você acompanha agora no nosso comando geral, né? Então, aí, conjunto Nova Esperança, meu querido Fabrício. Vamos, então, mostrar a situação do Nova Esperança. Algumas partes em calçamento, né? Sem asfaltamento. Então, tá aí. Vamos ali, o nosso querido Artênio. Vamos mostrar aqui no nosso comando geral. Eu estou aqui na quadra 32, casa 31. Olha como é que a prefeitura trabalha. Olha, pô, pedaço. Mostra bem aqui, querida. Ó, aqui é o calçamento. Ó, o calçamento aqui, ó. Parou bem aqui. Aí, vem aqui, ó. Traz aqui, ó. Ó. Resumindo. Não fizeram, não acabaram. Aí, bem ali, Chico Gomes, Elieze Rodrigues e Magéria e ouvintes. Bem ali é o outro pedaço de calçamento. Resumindo. Deixaram isso aqui por fazer. 50 metros de calçamento. Eu pergunto vocês lá da Saia do Sudeste. Cadê o dinheiro que o senador mandou, 19 mil reais, na gestão do ex-prefeito? Que Deus é ter no bom lugar. Onde é que tá o dinheiro? Eu pergunto. Fica a pergunta aqui no ar. Então, tá aí a situação, né, do Nova Esperança. O povo quer saber, né? O povo quer saber cadê o dinheiro. Bom, em nota, a assessoria, né? Em nota, a assessoria de imprensa da Saia do Sudeste, atesta que há quase 10 anos a Vila Nova Esperança não recebia uma atenção na limpeza pública. Estão há três semanas com equipes de limpeza atuando dentro da comunidade. Isso para garantir que todas as ruas da comunidade sejam limpas. A respeito da pavimentação dessas vias, ainda na semana passada, técnicos da Saia do Sudeste estiveram na comunidade para ouvir as demandas dos moradores. Com o levantamento feito, os técnicos irão elaborar um projeto de revitalização dessas vias para que o mesmo seja apresentado ao prefeito doutor Pessoa, para que o mesmo possa viabilizar os recursos para a realização, então, das obras nessa região. Agora fica a pergunta, né? Se o morador disse que o dinheiro já veio, né? Como é que vai viabilizar uma coisa que já foi feita? E uma das reclamações do pessoal aí dessa região de Todos os Santos é que não passam dos projetos, né? O pessoal vai lá, faz um projeto, o pessoal vai lá, vistoria, diz que vai fazer um projeto, né? E esquecem Todos os Santos. Bom, é a palavra da comunidade. É muito complicado. Aí é o seguinte, eu evito até, porque as pessoas às vezes me chamam de antipático, mas eu vi a nota aí da superintendência. Há quase três anos que não... Gente, pelo amor de Deus, que esperou os três anos para começar a limpar a comunidade, eu não acredito nisso. Eu, assim... E mesmo se entregaram. Não, tem hora que eu fico... Meu Deus do céu, prefeito, outra pessoa, chame a atenção dos seus comandados, porque assim, até na hora de dar uma resposta à população, uma resposta totalmente sem nexo. Não, eu estava há quase três anos. Quer dizer que desde o começo da gestão o que não era feito. Acho que eles esqueceram de quem era a gestão, né? Então, eu acho que essas questões precisam ser corrigidas. E aí, meu amigo velho, dizer aqui, senhores vereadores, ali o Morro da Esperança, foi onde vocês cooptaram votos há bem pouco tempo atrás para serem eleitos. E no ano passado, praticamente, vocês estiveram lá, aliás, ano passado. Se eles estiverem lá pedindo votos para os seus parlamentares, seus deputados estaduais, seus deputados federais, seus senadores. Então, assim, busquem estar ali orientando, buscando saber da população o que é preciso para melhorar a vida daquele povo. Eu já fui lá várias vezes, o Aliezer lembra muito bem, ali tem sofrimento, meu amigo. Ali, se um cidadão, se um cidadão adoecer em plena madrugada, para ele ser socorrido para a unidade de SAMU, meu amigo, está morto. Disser assim, ó, você só sobrevive se uma unidade de SAMU subir aqui, pode comprar a mortaica como de um caboclo interior. Então, é complicado. Sete e quinze, tem gente ao telefone. Alô, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, Chico Gomes. Bom dia, meu amigo. Esse homem aí ganha muito bem. Fica só, olha, o seu ambiente aqui do lado aqui. Não, não é isso, não é isso. Esse bom, rapaz, ele tá aí só. Mas sempre eu falo o nome dele nas minhas matérias. Mas eu fico aqui pensando, meu amigo Eliezer Rodrigo, você que é um homem inteligente, comentarista. Fez uma matéria dessa daí três anos. Mas eu me lembro uma vez que eu, quando eu era presidente da Associação de Todos os Santos, procurei um superintendente lá, que até é vereador, vereador de três mandatos, viu? Chegou lá, é quatro, é cinco, coisa assim. Eu falo até o nome do homem, é meu amigo. É Vanduíde. Pronto. É Vanduíde. Lembrei. Não ia falar não, mas eu não tenho papo na língua. E ele que me disse que veio a emenda do senador. Vai falar o nome do senador também, que eu estou é? Vai rargar. Ciro Nogueira. Sim. Todo mundo ficou alegre aqui nessa Vila Nova Esperança. Eu tô aqui na Vila Nova Esperança. Rapaz, vamos fazer tudo. Fizeram, fizeram um pouquinho aqui, fizeram. Fizeram a principal, fizeram o quadro todinho. Fizeram a ladeira, o buraco lá, tem outra matéria aí. O buraco lá, meu amigo, tá maior do que, não sei nem o quê. Tá maior do que a Saia do Sudeste Doido. Entendeu? Passei lá, a monta-feira toda solta. Dinheiro rogado no mato. Aí eles fazem uns pedaços de calçamento, que na outra gestão, o saudoso feminino frio, quando chegar na comunidade, vão fazer quatro ruas. É quatro ruas. Tem negócio de rua de pedaço, não. Aqui eles trabalham com pedaço. E o dinheiro veio. Se é mentira, é de que eu disse que 19 mil veio pra fazer 19 mil. E duas galerias... Eu disse 19 milhões. 19 mil não dá pra fazer 19 mil. Ou é 19 milhões, eu não sei, não era muito dinheiro no tempo, meu querido. Sei lá, o gato comeu. A resposta é o gato comeu o dinheiro. O gato comeu. O gato de dois pés, né, de quatro. Não fizeram as subidas, não fizeram... E essa história de limpeza é mentira. É mentira que a minha rua aqui que mandou limpar foi eu. É mentira que tem negócio de limpeza aqui, não. Mentirosa. Eu digo na cara. Mentira. Outra coisa também. Outra coisa também. Sexta-feira agora, à noite, eu fui na padaria. Quando eu ia subir no morro, eu vi o presidente da associação, com a equipe dele, e uma rai louca, esprata. E eu não sabia o que era. E eu sei que tinha um bocado de gente lá, ia anotando, escrevendo no papel. E agora mandaram anotos. Era eles. Era eles, sabe, isso daí. Que tá chegando um ano de política. No próximo ano, já tão aparecendo. Aí tem que mandar um trator. Aí tem que mandar limpar a rua. Só pra calar a boca dos bestas. Ninguém tá mais besta mais não. Eu tô com o comando geral. A gente mostra. Na lata. Chico Gomes já andou aqui. Eu vou trazer o Margelo aqui. Vamos marcar essa semana, Margelo. Leva o resto também. Essa semana levou aí. Pra ver se eu tô mentindo. Essa semana levou aí. É o direito nosso. É o direito nosso, Elias Rodrigues. Nós pagamos nossos impostos. Quem paga o salário do vereador e do superintendente? Saia de dois e do prefeito. Quem é? Quem é? É o povo. É o povo. É verdade. Um abraço, tem um bom dia. Eu vou tomar meu cafezinho. Não vou me estressar. E tomar meu remédio da pressão. Tchau. Tchau. Não sou o leite, não sou o meu café não, por você se acalmar. Não sou o leite. Então, só o leite é o remédio da pressão, viu? Olha aqui. Cuidado. O Elton Marcos tá fazendo uma correção, disse que digitou errado. Um carro capotou na BR, ali entre a ladeira do Uruguai e o Mercado do Peixe. Pediu pra corrigir, tá bom? Foi o nosso querido Elton Marcos que mandou a informação. O trânsito deve estar muito complicado. Exatamente, ele foi ali entre o Mercado do Peixe e ali a ladeira do Uruguai, naquelas imediações. Bom dia pra nosso querido Andrade aqui no Master, né? Andrade, bom dia. Obrigado pela companhia. Um dos que acorda cedo junto com a gente. Foi o que aconteceu com o artênico, que ele tá nervoso. Rapaz, é, né? É porque ele não tomou o remédio da pressão. O cara acorda assim com fome, né? Isso. Aí não tomou o café ainda, não tomou o remédio da pressão, fica nervoso. Fica nervoso. Bom dia pro meu amigo Washington Melo, na cidade de José de Freitas, Washington Melo. Bom dia. Bom dia pra, deixa eu ver aqui, rapaz, Moisés Duarte, né? Bom dia, bancada. Uma excelente semana, muita saúde para todos vocês. Aqui é o Moisés Duarte, aqui no bairro de Fátima. Pra Deus, ano, Lorival Parente. Aí um grande abraço aí, um bom dia pra Deus, ligadinha com a gente, né? E um bom dia aí pro Moreirão, Moreirão do Povão, que tá ligado com a gente. Mas nós vamos mostrar, viu, Moreirão? Aí a sua, a sua... Rapaz, bonita aqui, né? Não, lá o Moreirão realmente trabalha bem. Trabalha bem. Agora, eu quero só, aqui, rapaz, a gente voltar com o Eliezer. A fala do artênico é bem interessante, mas dizer que, infelizmente, essa informação aí, deve ser, não é 19 mil, 19 milhões. Aí, o que que ocorre de emenda? A burocracia do nosso país é algo que incomoda, incomoda muito e atrapalha. Porque, você vê aí, eu tava, até 15 dias atrás, o ex-deputado Fábio Boutinho, já tava inaugurando obras de emenda sua que, ó, há anos ele tinha destinado para Teresina. Então, assim, essa questão das emendas, ela devia ser imediata. Ó, parlamentar destinou, liberou, executou. Porque é o seguinte, às vezes o parlamentar sai do mandato e não concluiu nada. Até numa possível reeleição, o cara se atrapalha. É, tem ouvinte aí. Tem ouvinte. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Manchela. Bom dia, quem fala? Bom dia, Chico Gomes. Bom dia. Chico Gomes. Tudo bom. Tudo bem, graças a Deus. Ô, Josélia, que bom dia. Ô, Josélia. Tudo bem? E, Manchela, é verdade, a gente fica com o nariz seco, com dor nos olhos, é verdade. Tudo isso aí eu fiz. Dor nos olhos, eu senti muito descontada nos meus olhos, com o nariz seco, sempre lavando. É, a umidade relativa do ar, tá baixa. O tempo tá muito quente, né? Uhum. Isso é. Eu tô aqui na esposa, viu? Tá bom, dona Josélia. Muito obrigado pelo carinho. Pra você daí. Pra senhora também. Bom dia, dona Josélia, lá do Buenos Aires, né? Então, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado, dona Josélia, você que tá em casa, que às vezes não liga, mas, né, não participa, mas, ó, tá de olho, né? Olho ligado, como diz o caboclo, tá aí de olho grelado na TV e o ouvidinho no rádio também na TV. Bom, Fabrício, vamos falar do Emop? O Emop vai às cidades do interior do Piauí em busca de novas, novos doadores voluntários de medula óssea, né? Saiba como virar um doador. Mas antes de chamar a matéria, de colocar no ar, vou só atender o telefone, dando prioridade ao nosso ouvinte telespectador. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, Magela. Bom dia, diga, fale. Palmarinho. Palmarinho, bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Foi o final de semana? Foi bom, tranquilo, graças a Deus, na paz. Eu não ouvi vocês ontem na vovozinha que eu tava viajando. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Rapaz, nós tamo aqui na região do Astênio, botando um asfalto. Aonde? Aê, rapaz. Nós tamo aqui na região do Astênio, aqui no Monte Oreb, botando uma rua aqui no Pé do Craio. Ah, tá certo. Notícia boa pro Astênio, hein? Notícia boa. É, o Astênio veio no Monte Oreb, aqui numa rua aqui, na rua do Craio, botando um asfalto por aqui, eu sinto. Tá, beleza. Bate um asfalto aí, manda pra nós. Tá, beleza. Bate os retratos e manda pra nós aí. Se ele fizer que nem o... Se ele fizer que nem o... O Odiló, Odiló trabalhou três vezes perto da casa dele, não saiu nem água. Não, mas ali... O Adiló pode fiscalizar, pode. Tá bom. É, o Eliezer tá perguntando se o Astênio pode fiscalizar. É, pra ele vir fiscalizar aqui. E levar o suco, né? Tá bom, beleza. Um abraço. Um abraço. Valeu. Então tá aí, ó. Uma atenção, é, você... Astênio. Agora eu vou dizer, agora eu vou fazer que nem o Astênio. Como eu não tenho papa na língua, então você tava reclamando que na região não tem, ó. O pessoal tá no Monte Oreb, na rua do Craio, então leve lá uma água e um cafezinho pro povo, viu, Astênio? Se você for um cuscozinho também, diminui. Ah, um cuscoizinho, um pão com manteiga, já ajuda, né? É, é sério, é sério. Então já ajuda. Então vamos lá. Vamos à informação agora, pra você que nos acompanha. O EMOP, né, ele vai às cidades do interior do Piauí em busca de novos doadores, né, novos doadores voluntários de medula óssea. Saiba como esse trabalho funciona, acompanha aqui no nosso Comando Geral. Em julho de 2010, a atriz Drica Moraes recebeu um transplante de medula enquanto fazia tratamento contra a leucemia. Os irmãos dela não eram compatíveis e ela enfrentou dificuldades para encontrar um doador. Uma pessoa chamada Adilson era compatível. A ação salvou a vida dela. Em algumas situações, o transplante é a única ou principal chance de cura para pacientes com doenças como a leucemia, por exemplo. No Brasil, estima-se que as chances de compatibilidade sejam de 1 para 100 mil. Doadores de medula óssea, o redome, é tão importante. Atualmente, o Brasil possui 5.656.183 doadores cadastrados e 650 pacientes na fila de espera por um transplante. O Piauí tem 97.104 doadores de medula óssea cadastrados no redome. O cadastro pode ser feito no hemocentro, mais próximo da sua cidade. No caso do Piauí, o candidato a doador pode se dirigir a uma das quatro unidades do EMOP, Teresina, Parnaíba, Floriano e Picos. O candidato precisa apresentar um documento oficial com foto, para encher uma ficha com dados pessoais e coletar uma amostra de sangue para o exame de tipagem HLA. Para se tornar um doador voluntário de medula óssea, é preciso ter entre 18 e 35 anos de idade, sendo que o doador permanece no cadastro até 60 anos e pode realizar a doação até esta idade. Estar em bom estado geral de saúde, não ter nenhuma doença impeditiva para cadastro e doação de medula óssea. A lista das doenças impeditivas pode ser conferida através do endereço eletrônico www.redome.inca.gov.br barra doenças impeditivas do cadastro e da doação. Entre 1º de janeiro a 10 de setembro, já foram cadastrados 939 novos doadores de medula óssea no estado do Piauí. Até dezembro, o EMOP deve percorrer outras cidades do estado e intensificar as ações na capital. O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, o que é garantido a toda a população através do SUS, que é responsável por 90% dos transplantes realizados no país. Apesar do grande volume de procedimentos, é grande a quantidade de pessoas em lista de espera, esperando um órgão de doador vivo ou não. Então tá aí, matéria interessantíssima, né, do Zan, aí que sempre traz, né, um bom material pra que a gente possa acompanhar aqui no nosso Comando Geral. Na FM o dia, Comando Geral. Pra você que liga e se liga com a gente, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia de todas as manhãs, de todas as horas, dispensada aqui a nossa programação. E você, tá precisando economizar energia? Calorão do bem, Rio Bró tá, né, pesado. As pessoas aí, como disse aqui, a umidade acabou, o nosso ouvinte, né, espectador também acabou de ligar, né, disse que tá difícil a situação pra respirar, né, os olhos ardem, a garganta ardem também. Então é a umidade baixa, né, a umidade baixa do ar. E você precisa, então, tá se hidratando mais, se protegendo, um protetorzinho solar, uma camisa de manga. E, claro, né, com o ventilador, né, e, claro, sempre um ar-condicionado também se puder. Mas aí o que que acontece? Gasta-se muita energia. E é pra isso que tem a CUP Energia Engenharia, pra que você possa, então, portanto, estar economizando energia. Saiba como proceder. Você merece a melhor experiência em energia renovável. Somos a CUP Energia Solar. Há cinco anos no mercado. Mais de 400 instalações com as melhores marcas e equipe de engenharia própria. Venha conhecer nosso showroom e o carregador vincular. Estamos na Avenida Presidente Kennedy, estacionamento da Ingecop. Siga-nos no Instagram, arroba CELP Energia. CELP Energia Engenharia, pra você estar se, claro, né, protegendo das contas altas, economizando e tendo aí placas solares aonde você precisa, né, economizar energia. Pra você, o nosso muito bom dia, o nosso muito obrigado pela companhia. Linha liberada, vinte e um, zero, seis, nove, nove, dois, sete, pra você entrar em contato e começar a bater um papo gostoso com a gente nessa segunda-feira, nesse começo de manhã. E o presidente nacional do SEBRAE visitou aí, né, o polo cerâmico de Teresina, para acompanhar de perto os resultados de parcerias firmadas com os artesãos. Eliezer Rodrigues está, né, esteve por lá, né, e nos traz aí detalhes, né, da importância dessa visita aí do presidente nacional do SEBRAE. Um polo com peças reconhecidas internacionalmente, riqueza histórica e cultural que eleva o nome do Piauí e de Teresina. De acordo com a cooperativa de artesãos, em 51 pontos, 284 famílias garantem o seu sustento, com resultados potencializados após parcerias com o SEBRAE. É a primeira vez que a gente está recebendo o presidente do SEBRAE nacional, né, então a gente ficou muito feliz e até uma maneira de a gente fazer um prestamento de conta do que o SEBRAE Piauí foi importante no desenvolvimento aqui do polo cerâmico, né. E hoje a visita do presidente nacional do SEBRAE Piauí é o reconhecimento de um projeto que deu sucesso e está dando sucesso aqui para nós do Putivé. São uns artesãos que sempre estão inovando junto ao SEBRAE. Se não fosse o SEBRAE, hoje não estava capacitado para fazer o que nós estamos fazendo hoje. O presidente nacional do SEBRAE conheceu de perto o trabalho desenvolvido no local. Aqui há a determinação de pessoas que foram resilientes em todos os acontecimentos que nos permite estar nesse espaço. E o SEBRAE tem muito orgulho de ter sido parceiro para poder permanentemente impulsionar o espírito empreendedor, dar a gestão necessária para garantir o ambiente de negócio e, sobretudo, dar a esta rica criatividade da arte, do artesanato, as condições para que ele possa ter gestão dentro do mercado de trabalho. A gente tem uma história desse trabalho, de organização da cooperativa, do trabalho coletivo. Hoje são mais de 280 cooperados aqui, artesãos que trabalham com a arte cerâmica. A gente tem fortalecido muito o design e o gargalo maior hoje é mercado, e a gente amplia o mercado, amplia a produção. A parceria com o SEBRAE Piauí é mantida há mais de 25 anos e tende a ser ampliada. A população aqui tem uma vocação natural para o artesanato e a gente justamente procura aproveitar essas potencialidades e essas pessoas vocacionadas para que a gente possa ter esse link e trazer conosco o nosso conhecimento e a nossa estrutura de pessoal para que a gente possa contribuir para esse fortalecimento. E a expansão dessa atividade aqui é sim também uma ideia que a gente tem de fazer e de executar nos tempos futuros agora. A visita do presidente Desso Lima aqui no Polo Cerâmico é trazer para que ele conheça um dos nossos projetos mais exitosos em toda a existência do SEBRAE, que é o atendimento a esses artesões aqui do Polo Cerâmico. O SEBRAE aqui é uma referência no atendimento aos artesões do Piauí. E o Polo Cerâmico, que hoje é uma referência do artesanato piauiense, é atendido pelo SEBRAE, onde eles possam gerir melhor o seu negócio, ter mais produtividade, ter qualificação e assim obter bons negócios na venda dos seus produtos. Seu dia começa aqui. Comando Geral, FM O Dia. Está aí, né? Importante, né? Esse fortalecimento, né? Esse, digamos assim, até reconhecimento, essa visita, né? Aos pequenos microempresários, empreendedores. Aliás, que esteve lá, realmente é a arte do Piauí sendo mostrada e valorizada, né, Lise? Exatamente. É impressionante como tão bem nos representam as peças e todo o trabalho que é feito no Polo Cerâmico da cidade de Teresina, no bairro Potivelli, que é onde nasceu a capital. Veja que a mão de obra e a força de vontade dos artesãos, junto com o SEBRAE, que trouxe as instruções, que trouxe as condições, implementou projetos, isso potencializou e muito, né, para trazer esse reconhecimento nacional e internacional ao Polo Cerâmico da cidade de Teresina. Então, exatamente por isso veio o presidente nacional do SEBRAE, para trazer esse reconhecimento e reafirmar novos compromissos. Polo Cerâmico é importante. Só ali naquele corredor, em 51 pontos, 284 famílias tiram seu sustento. Então, veja. E lá foi solicitado a construção de um complexo turístico que venha a unir o Polo Cerâmico ao Encontro dos Rios, né, pavimentar aquela margem de rio, aproveitar toda a área verde, o potencial, colocar pontos de alimentação para ser oferecido ali aos turistas, a nossa gastronomia. Então, assim, muitas ideias ainda podem ser implementadas ali, o potencial já está mais do que comprovado. Tem muito espaço, né, tem muito espaço ali, desse ponto que foi feita a reportagem ali, onde vende os filtros, as peças, até o Encontro dos Rios, né? Tem muito espaço para ser feito. Tem muito espaço para ser explorado, né, Elias? Exatamente. Então, Magela, ali se produz de um tudo, né, tanto peças utilitárias, quando você fala nos filtros, nos farras decorativas, e até joias, algumas bijuterias hoje são produzidas, muito bonitas, inclusive, a partir ali do Polo Cerâmico, utilizando barro e elementos do nosso artesanato. E uma coisa que muita gente pensa que saiu de moda e que não sai de moda, né, e tão cedo não vai sair, o que é mais vendido ali, além das peças, claro, para os turistas, pessoas que vêm de outras cidades, enfim, são os filtros, né, os filtros de barro, né? Eu uso lá em casa. Eu também tenho. Há quem confia mais no filtro de barro, né? É. E lá tem. Eu tenho o meu filtro de barro. Também tenho. Chico, tem gente para mostrar, né, Chico? Tem, rapaz, deixa eu dizer, está cobrando aqui, a dona... Deixa eu ver quem é que o Fabrício vai colocar primeiro, que o povo pede e fica assistindo, aí eu... Aí não sai, o Chico pega a pia. Não, olha, essa aí é a Jalda, aniversário no último final de semana, e eu desejo sucesso, saúde e paz, ela que é esposa do Arnaldo, que é tio do Francisco Júnior. Jalda, um abraço para você, saúde, sucesso, tudo de boa na sua vida, feliz aniversário. E essa gatinha? Ah, aqui é a princesa Lívia Cristina, que é neta da nossa amiga Suzana, mora em Brasília, mas nos acompanha pelas redes sociais. Ô, coisinha linda, minha gente. Felicidades mil para a querida Lívia Cristina, completando três aninhos. Parabéns, sucesso, saúde e paz para essa princesa linda. Parabéns, Suzana, pela linda neta que você tem. Bom, vamos então falar de política. Marcelo Castro, senador do MDB, ele fala da reforma do Código Eleitoral. E a reportagem que você acompanha agora. O PT, o MDB, o PSD, o PSB de bola, quer dizer, vários partidos da base do governo, quanto mais candidatos tiverem da base, melhor, porque todos, em tese... Então, está aí, né? Essa é a palavra de Marcelo Castro. Inclusive, Magela, seria interessante a gente ouvir o assunto que foi chamado. O senador Marcelo Castro é o relator do Código Eleitoral, é piauiense, é uma discussão que acontece em Brasília, interfere nas eleições, então, vamos ouvir o senador, o que deve mudar, quais são as principais propostas. É, porque ele considera positiva a disputa entre as pré-candidatos, né? Não, é o assunto da reforma do Código Eleitoral. Se tiver a parte que ele fala sobre... A minha reforma política, né? Mais uma, né, Chico? Vamos acompanhar, vamos acompanhar, então. Eu sou o relator do Código Eleitoral, que está no Senado, e naturalmente tudo isso daí vai passar pela minha mão. Mas eu quero parabenizar aqui a iniciativa da Câmara. O que a Câmara fez, nós já estávamos fazendo no Senado. Não há praticamente nenhuma divergência. São todas as medidas que foram aprovadas, elas melhoram, elas aperfeiçoam, elas esclarecem melhor, fica mais claro a legislação para impedir certas interpretações, às vezes dúbia. Um juiz num lugar julga de um outro, um juiz num outro lugar julga do outro. E para trazer prazos mais estáveis, mais constantes, para dirimir muitas dúvidas que existem. Agora sim, Igreja. Bom, então essa reforma do Código Eleitoral, Magela, Chico e ouvintes, se for para acontecer, para valer nas eleições do próximo ano, ela tem que ser aprovada até o início de outubro, que é um ano antes, é o prazo máximo, né? Um ano antes, aliás, o prazo mínimo. No mínimo, um ano antes da eleição. Então, assim, o que deve mudar? O que eles estão trabalhando? O que for relacionado a regras objetivas, que não dê margens a interpretações diversas, como o senador falou. Tem regra que um juiz no Paraná entende do jeito, no Piauí entende de outro. Então, prejudica o julgamento de um mesmo caso. Seria aí uma discrepância na avaliação do juiz. Então, aquilo que provocar essa possibilidade de interpretações dúbias, deve ser solucionado com essa mini-reforma. E ele destacou, senador, a questão dos prazos. Prazos especialmente também para a prestação de contas, né? É dado aos partidos, aos candidatos, um recurso público. Eles precisam prestar contas da forma como usaram esse recurso. Se alguns acabam se perdendo desse caminho, perdem prazos, não fazem a contabilidade, a prestação de contas, a devida comprovação. E podem até perder o mandato, um mandato conquistado através do voto. Então, nesse sentido, há uma discussão também relacionada aos prazos. É claro, outros pontos podem mudar. Repito, tem que ser aprovado até o início de outubro para valer para as eleições municipais. Se não aprovar até o início de outubro, não vale o próximo ano. Alguns pontos podem mudar. Eu coloco aqui os pontos que deveriam, de fato, mudar. Seriam algumas alterações que o nosso país precisa ter. Tipo, esse fundo eleitoral, por exemplo, fundo partidário, que é um recurso público destinado aos candidatos para tornarem as candidaturas mais igualitárias, que, na realidade, faz retornar ainda mais desigual, porque o dinheiro vai para a conta do partido, o presidente destina para que ele bem entende. Eu acho que deveria ser colocado. Não tem... Todo candidato não abre a conta eleitoral, pois devia ser destinado de forma igualitária para todos os candidatos nas suas contas partidárias, nas suas contas eleitorais, melhor dizendo. E aí, cada candidato prestaria conta do que recebeu. Esse seria um ponto. Um outro ponto. Eu acho um absurdo um mandato. Todos os mandatos são de quatro anos. Um mandato de senador são oito anos. Ainda tem direito a reeleição e reeleição. Ou seja, se o cara conseguir quatro candidatos, quatro reeleições consecutivas, são oito mais oito, dezesseis. Trinta e dois anos no Senado. Eu acho um absurdo. Existem casos no Brasil. Então, eu acho um absurdo. Eu acho até que nós temos que limitar a quantidade de mandatos. Por exemplo, o cidadão vai eleito vereador, por exemplo, pois ele só pode exercer, no máximo, dois mandatos consecutivos. Se ele quiser continuar na política, que ele migre, que ele vá ser candidato a deputado estadual, a vice-prefeito, a prefeito, a federal. Se o cara vai eleir deputado duas vezes consecutiva no âmbito estadual, pois que ele migre para deputado federal. E assim consecutivamente, para que se dê mais oportunidade, fica sempre as mesmas famílias, os mesmos nomes no Congresso, e nas Casas Legislativas, e nas Câmaras Municipais. Isso é um absurdo. Isso mostra o quanto que a nossa democracia precisa amadurecer. Porque, por mais que eles se perpetuem, foi através do voto. Foram eleitos pela população. Então, quando se debate reforma eleitoral, esses pontos sempre vêm à tona, a sua defesa é legítima. Agora, há uma discussão interessante em relação à divisão do fundo eleitoral. Como você falou, na época da eleição vem um recurso que vai para o presidente do diretório do partido, e ele estabelece as regras locais para a destinação desses recursos. Ele não divide, dificilmente se divide em... Igualitariamente. Não, não. Por que, Chico? Porque para os presidentes de partido, nem todos os candidatos têm o mesmo potencial. Para eles, determinados candidatos têm mais chances de eleição, e esses são mais potencializados em relação a outros. Isso não é uma regra formal. Não estou dizendo que na lei tem que ser assim, não. Mas na interpretação, em muitos casos, o dirigente partidário pensa assim, eu vou dar 2x para fulano e só 1x para Beltrano, porque o fulano, sim, tem mais chances de vencer, e eu quero garantir essa cadeira. Essa cadeira precisa ser garantida. Aí é onde ele fortalece, né? E aí é onde o tiro sai pela culatra. Porque quando você... Nós temos aqui, nós somos 5, aí a Geice é que está se destacando. Quando se destina para a Geice, os demais candidatos não ficam com condições de competir de pé de igualdade com ela, acabam não tendo a votação suficiente para corroborar, para contribuir com a candidatura, com o mandato dela, para ter a votação suficiente dela ser eleita. Ela tira 50 mil votos, os demais não somam, e aí ela não vai eleita. Foi o que aconteceu aqui. Não, eu vou botar aqui porque fulana tem boas condições, eu vou dar x e y para ela. E aí a somatória tirou a votação expressiva, poderia ter sido eleita deputada federal, no entanto os demais, por não terem condições de competir em pé de igualdade, acabou não somando. Então o que foi que teve o prejuízo? A sigla teve o prejuízo. Então, ao meu entender, tem que ser dividido em partes iguais. Mas essa discussão é interna de cada partido. Essa discussão é interna. É interna, mas o que eu estou dizendo a você, que para ser justo, aquilo que é público, não é o dinheiro público para diminuir a disparidade, pois que ele vem a dividir em partes iguais, já é destinado na conta de cada candidato. Porque aí é o seguinte, Aliesa, eu não tenho nada a ver se você está concorrendo comigo no mesmo partido, e você tem ali uma situação construída fora partido. Você tem um padrinho, você tem outra situação construída. Agora, aquilo que vem para o partido, ao meu entender, tem que ser dividido igualitariamente para todos que estão concorrendo.